Fala galera, professor Gilmar Júnior, saiu o edital para Itapecerica da Serra, a Câmara Municipal de lá está com ótimas remunerações para nível fundamental, nível médio e nível superior. Eu vou te explicar tudo como vai funcionar neste certame agora. A banca organizadora vai ser o Avança São Paulo e é por meio do site do Avança São Paulo que vocês farão a inscrição. Para os cargos de nível médio, nós vamos ter aqui assistente de serviços administrativos, cadastro de reserva, vencimento base, ou seja, sem as gratificações, R$ 5.340,00. É isso mesmo, um cargo de nível fundamental. Valor da inscrição R$ 60,00 para todos os cargos de nível fundamental, 40 horas semanais é a carga horária semanal. Auxiliar parlamentar, uma vaga imediata, mais cadastro de reserva, também no valor de R$ 5.340,82 para 40 horas semanais. Copera, também cadastro de reserva, R$ 2.614,00 para 40 horas, também exige o fundamental completo. E cargo para motorista, cadastro de reserva, R$ 4.112,00 o vencimento, 40 horas semanais. Exige, além do nível fundamental completo, a CNH AQB, fechou? Vigia, uma vaga imediata, mais cadastro de reserva, R$ 3.160,84 e 40 horas semanais, também nível fundamental completo. E o cargo de exalador, uma vaga imediata, mais cadastro de reserva, R$ 2.614,00 o vencimento base, para 40 horas semanais. Vamos para os cargos agora, de nível médio ou nível médio técnico, completo, tá bom? O valor aqui da inscrição vai ser de R$ 74,00. Então, vamos para o primeiro cargo, que a gente vai ter aqui o almoxarif, com vencimento base, de R$ 4.112,98, 40 horas de trabalho semanal. Isso exige o nível médio completo, tá bem? Lembrando que o benefício aqui, ó, é cesta básica ou assemelhado, mais o convênio médico e o regime estatutário, tá, pessoas? Então, garante a estabilidade. Assistente de comunicação, aqui nós temos aqui também cadastro de reserva, mas olha a remuneração aqui, a vencimento do assistente de comunicação. R$ 7.262,88, 40 horas aqui, ensino médio completo. Assistente de informática, galera, uma vaga imediata, mais cadastro de reserva, R$ 4.524,30, 40 horas. Aqui vai pedir uma crescente, além do nível médio, você precisa do curso técnico aqui de informática na atuação da área aí, fechou? Vamos lá. Assistente de recursos humanos, assistente de recursos humanos, nós vamos ter uma vaga imediata, mais cadastro de reserva, R$ 4.524,30, para 40 horas também. Mas vai pedir também aqui um curso técnico na área de atuação, aqui na área de RH. Oficial administrativo, uma vaga, mais cadastro de reserva, R$ 4.524,30, 40 horas semanais, aqui só ensino médio. Agora olha esse aqui, pessoal, oficial legislativo, aqui ó, duas vagas imediatas, mais cadastro de reserva. Olha a remuneração, R$ 6.605,47, para 40 horas semanais de trabalho, ensino médio completo. Daqui a pouco eu falo melhor sobre esse cargo. Ouvidor, pessoas, cadastro de reserva, R$ 6.004,96, 40 horas, ensino médio completo. Recepcionista também para cadastro de reserva, R$ 3.658,09, 40 horas semanais. Agora vamos para a galera do nível superior completo aqui, tá bom? A descrição R$ 89,00, também o benefício a cesta básica ou assemelhado. E ainda, eita, não está indo, agora foi. Convênio médico também, fechou? Vamos lá, analista de controle interno. É sensacional, se você tiver essas informações aqui, ó. Administração, ciências econômicas, ciências contábeis ou direito, é uma boa escolha, apesar de ser cadastro de reserva. Mas a promessa é de chamar bastante gente para este certame, tá galera? R$ 13.950,13 o vencimento base, com alimentação, contudo, vai a mais de R$ 14.000,00 aqui para analista de controle interno, 40 horas semanais, tá bom? Contador, também é cadastro, mesma remuneração, R$ 13.950,00, só que aqui, obviamente, a formação tem que ser em contabilidade na área de atuação, tá bom? Procurador, pessoas, o procurador, uma vaga imediata, mais cadastro de reserva, R$ 15.624,21,00, 40 horas semanais de trabalho, além de ter o bacharel em direito, você precisa ter a OAB, fechou? Técnico em informática, pessoal, cadastro de reserva, R$ 12.724,19,00. A banca, ela coloca apenas ensino superior completo na área de atuação, então, se você for TI, se você for análise de sistemas, você vai poder fazer este certame. Técnico em recursos humanos, também R$ 12.724,00, cadastro de reserva, 40 horas de trabalho, e aí você pode ter aqui a graduação em administração, em gestão pública ou recursos humanos para este certame aqui. Tesoureiro, pessoal, tesoureiro, cadastro de reserva, R$ 8.128,00, e aqui nesse caso, também são 40 horas semanais, ensino superior em administração, ciências contábeis ou ainda ciências econômicas, galera. As inscrições, elas vão até o dia 19 de fevereiro, ainda tem tempo para você fazer essa inscrição, e as provas vão ocorrer aqui no dia 17 de março. E aí eles dividiram em dois períodos, manhã e tarde. Tanto o período da manhã quanto da tarde, você pode escolher duas provas, então. Você pode, por exemplo, fazer aqui, ó, oficial administrativo pela manhã, e você pode fazer aqui oficial legislativo pela tarde, não tem problema algum, tá, galera? Você pode fazer aqui, ó, assistente de recursos humanos pela manhã, e o técnico em recursos humanos pela tarde. Você pode brincar aí com a situação, pagar as duas inscrições, se inscrever, Brasil. Fases do concurso, pessoas, olha só, para o cargo de analista de controle interno, contador, técnico em enfermática e técnico em recursos humanos e tesoureiro, além da prova objetiva, também haverá prova de títulos, tá bem? Para o cargo de procurador, vamos ter uma prova objetiva, vamos ter uma prova prática, profissional, prova discursiva, e também teremos títulos. Para o cargo de motorista, teremos a prova objetiva, e olha só, prova prática, pessoal, prova prática de motorista, hein? Para os demais cargos, apenas a prova objetiva, galera. As provas aqui, então, vamos lá, como é que elas estão sendo divididas? Para copeira e zelador, vamos ter 20 questões de português e 20 questões de matemática e raciocínio lógico. São 40 questões no total, totalizando aqui 3 horas de duração da prova. Tranquilo, hein? Dá para pegar, hein? Motorista e vigia. Aí a gente vai ter português, matemática e raciocínio lógico, informática e a parte específica, né? Do motorista, você vai ter CTB, mecânica, noções de mecânica e o vigia, a parte toda específica do vigia, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 40 questões distribuídas neste bloco. Agora, os demais cargos aqui, ó, tá vendo? Almoxarife, controle interno, assistente de comunicação, assistente de RH, assistente de serviços administrativos, auxiliar parlamentar, contador, oficial administrativo, legislativo, ouvidor, recepcionista, técnico em recursos humanos e o tesoureiro. Para essa galera, nós vamos ter 10 questões de português, 10 de raciocínio lógico, 5 de informática e, ó, peguem bastante na específica. 25 questões de específica, totalizando 50 questões, pessoal. 3 horas de prova também, tempo suficiente para você matar essas 50 questões. Agora, vamos lá. Assistente de informática e técnico em informática, a gente vai ter 15 de português, 10 de raciocínio lógico e aí a gente vai ter 25 de conhecimentos específicos também. E para procurador jurídico, a maior remuneração deste certame, nós vamos ter 10 de português, vamos ter 5 de informática, 35 de específica, mas a gente vai ter um tempo a mais aqui de prova, tá? Então, aumentou 1 hora e meia, porque nós vamos ter a discursiva para a sua prova. Vamos falar um pouco mais sobre o oficial legislativo, que exige apenas o nível médio. São duas vagas imediatas com vencimento base de 6.605,47 centavos. A gente tem uma gratificação de 10% para este cargo de pós-graduação. Se você tiver pós-graduação, você vai ganhar 660,55 centavos a mais aí no seu vencimento. E aí, o total vai chegar a 7.266, é isso mesmo. Repare, mais uma vez, que estamos falando de um cargo de nível médio. É um cargo de nível médio, tá bom? E as específicas aqui, depois você dá uma olhadinha, ela vai cobrar a parte de direito administrativo e um pouquinho de constitucional. Então, não está tão absurdo assim, hein? Se você conseguir ter aí, já ter uma experiência aí, cai para dentro da prova, a coisa fica linda. Mas vai ficar mais bonito ainda com o plano de carreira. O plano de carreira do oficial legislativo pode chegar no fim da carreira, no fim do topo, a 15.624,21 centavos. Então, pessoas, é concurso para a vida. É concurso para você ficar aí, se você quiser parar, ficar aí de boa, tá tranquilo. Você vai começar com esse valor e o teto vai chegar aqui no 15.624, no topo da carreira, tá bom? Vamos ver aqui o conteúdo que vai cair para o oficial legislativo, pessoas. Língua portuguesa veio bem rechuchuda, né? Então, vem uma parte bem grande aqui de língua portuguesa, com muita semântica. Aqui, a morfologia também caindo para dentro. A gente tem bastante sintaxe aqui também. Então, veio completa a língua portuguesa. Muita atenção para a língua portuguesa, tá? Matemática, aqui é o básico, tá gente? Não veio nada assim fora do normal. Vamos ter aqui coisas fáceis, como números reais, MMC, MDC, razão e proporção, juros simples, tá bom? Equação do primeiro grau, regra de três simples e composta, grandezas aqui, tabelas e gráficos, todo sistema de medidas, né? Então, uma coisa bem tranquila. E depois ele vem com uma geometriazinha tranquila também aqui, ó. Como forma, perímetro, área, volume, ângulo, Pitágoras, tá bom? Nada de muita parafernália aqui não. E veio um pouco de raciocínio lógico aqui também, tá? Aqui, ó, sequência numérica ou figural, lógica de argumentação, diagrama lógico, sequências. Então, vem um pouquinho também de raciocínio lógico aí no seu edital, fechou? Vamos lá. Informática. Informática para oficial legislativo também veio, assim, considerável. Vem com sistema operacional pedindo aqui o Microsoft Windows, ele pede o 7, toma cuidado, você tem que focar no 7, tá? Além disso, pediu o Office 2016, então cai o Word pra você, cai o Excel aqui pra você também, ó. Tá caindo o Excel pra você também. Inclusive, o PowerPoint, mas é bom que ele não pediu aqui o pacote do LibreOffice, né? Ele não pediu o Writer, não pediu o Calc, não pediu o Impress, então foi mais tranquilo pra você estudar, tá bom? Aí ele pede um pouquinho aqui de conhecimento de correio eletrônico, ok? De boa. E também um pouco de internet. Internet, quando ele fala internet, ele não vai ali na parte de segurança da informação. Muito tranquilo de tal, muito leve também, tá? Agora vamos lá. Conhecimentos específicos. Ele coloca noções de direito administrativo, mas tem um pouquinho aqui também de direito constitucional, tá bom? Então a gente tem aqui a parte de direito administrativo, que é essa parte aqui, que é a parte básica, né? Que é o deveres e proibições, regime disciplinar, sanções disciplinárias, o PAD, o processo administrativo, ele coloca, bens públicos, o principal que você vai estudar, porque esse aqui vai cair, ato administrativo, ele coloca também, tá bom? Deixa bem aqui tranquilo aqui a questão do ato, ele deixa bem completo, tem que sacar isso aí. Ele deixa também aqui os princípios do processo administrativo, ele coloca algumas coisas interessantes aqui pra gente, tá bem? Agora, ele também pede um pouquinho aqui de direito constitucional, tá? Não é muita coisa, e a banca foi até ilegal, porque ela colocou aqui os artigos que ela quer, tá vendo? Ela colocou os artigos que ela quer, o que deixa um pouco mais tranquilo. Além de administrativo e constitucional, aí é um pouco mais chato, porque é um pouco maior, né? Seria a LOM, a Lei Orgânica do Município de Itapecerica. Geralmente a LOM, as LOM são de 250, 300 artigos, é bastante coisa. E também o Estatuto do Servidor Público aí, de Itapecerica, e aí o mais temido aqui, que é o Regimento Interno. Então a gente vai ter aqui três divisões pra esse edital. Você vai ter que focar aqui no direito administrativo, na parte específica, no direito constitucional, e essa parte de legislação especial aqui, ó, que a gente vai chamar de legislação especial, que é a LOM, o Estatuto do Servidor e o Regimento Interno. Comentamos então o edital da Câmara de Itapecerica da Serra em São Paulo. Ótimas remunerações, né? A vaga poderia ser um pouco melhor, porém, a gente tem aí uma expectativa de chamar durante o certame aí, o prazo de validade do concurso, tá bem? Vamos lá então. Se esse vídeo te ajudou, você deixa um like aí pro professor, ajuda o professor, tá? Assim você ajuda o canal a crescer, o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante, e deixa um comentário com as suas dúvidas aqui, que eu posso fazer outros vídeos respondendo as suas dúvidas aqui no comentário. Assim você ajuda o professor a crescer cada vez mais o canal e trazer mais conteúdo gratuito de notícias, de informação, como este vídeo, e também tem muito conteúdo bom aqui no canal, de conteúdo de estudo mesmo, conteúdo teórico e de questões, beleza? Então, muito obrigado aí pela paciência, muito obrigado por a sua audiência, e te vejo numa próxima. Força! E aí Amém.